E para o saque mais uma vez a levantadora Giovana Joga lá no fundo, o Jô Perdigão recebe Claudinha, vem na China com a Rineira Martínez Foi buscar a Natinha, sensacional Giovana passa, Perdigão, Claudinha, Ana Desce que o elevador tá cheio Monique Pavão Sensacional a camisa 15 do Mengo De novo é pra você, Natinha foi buscar Que mergulho, que defesa fantástica da Natinha